Os moradores da terceira travessa da rua Boa Esperança em Vila Rica, Jabotão dos Guararapes se assustaram ao sair de casa e ver a cena na escadaria. A mulher estava caída, morta, com o pescoço quebrado. Letícia da Silva de Oliveira, de 29 anos, não era moradora da localidade. Apesar de não haver sinais de violência no corpo da mulher, o trabalho da perícia constatou que aquilo não era um simples acidente, uma queda na escadaria. Letícia havia sido empurrada. Ao lado do corpo, além das sandálias da vítima, os policiais acharam esse outro pé de chinelo. Nesse beco, a segunda peça do par, o que fez os policiais chegarem até esta residência. Na casa, sinais de que houve consumo de bebida alcoólica durante a madrugada. Teria sido daqui que a confusão havia começado. Relatos de populares é que teve um desentendimento, onde todos começaram a correr de forma desordenada. E nesse desentendimento, uma mulher correira, de acordo com relatos, perseguida por um indivíduo. Esse indivíduo tentando a espancar, chegou a dar alguns tapas. E depois, essa mulher, ela é meio que empurrada na escadaria, onde provavelmente ela teve uma fratura na nível cervical, ou seja, quebrou o pescoço. A dona da casa foi abordada pelos policiais e negou que conhecesse a vítima. Mas no celular, os investigadores encontraram fotos das duas juntas. Por conta da mentira, ela foi detida e conduzida aqui para essa delegacia. Os investigadores disseram que ela foi trazida para a averiguação. A irmã da dona da residência, que preferiu não se identificar, contou que de madrugada ouviu o grito de um homem. Eu ouvi um homem gritando e eu me acordei na hora e depois ficou todo mundo calado. Aí eu voltei a dormir, né? Aí quando minha mãe acordou e ela saiu, aí ela viu um corpo lá na frente. Aí eu fui lá e olhei, só que eu não sabia que realmente tinha acontecido alguma coisa aqui na casa da minha irmã, entendeu? As investigações agora têm o objetivo de identificar e ouvir os dois homens que estariam na residência, além das duas mulheres. A polícia descarta que a morte de Letícia tenha sido uma fatalidade. Isso vai ser analisado, a partir do momento que forem recolhidos materiais, para que se possa realmente saber quem é esse autor que realmente fez essa agressão e provavelmente esse, no caso, esse empurrão nessa vítima. A irmã da dona da casa recebeu a informação de que a pessoa procurada pela polícia é companheiro de Letícia. Imagino que aconteceu uma briga feia, né? Envolvido, eu acho que o marido dela brigou, aí saíram por aí e ele fez isso com ela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí